Música Todo dia é igual Um se vai, outro também E eu nem vi passar Alguém por aqui, ali ou mesmo lá Pra dar aquele oi ou apenas a cena Tchau, tchau Ai, ai Serei normal Será sempre assim Sem ninguém Da solidão Virei freguês Ai de mim Terei alguém Será Talvez se um dia desses Não for tão igual Ao que se vai E nem a outro também Então Quem sabe Eu possa ver passar Vem aqui Alguém melhor Você Olá, como está? Não, não vá Quem sabe Quem sabe Assim será Será Sempre Assim Com você Da solidão Não sou freguês Mas não Lara Ai, ai Eu esqueci a pergunta que a gente fazia Pra sequência Que a gente parou no Tempo Tempo Três Cri 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 Hoje assim Na música O que tu pode trazer pra gente Que seria legal a gente saber Cara, no momento O que eu tenho de mais concreto Eu tenho uma dupla Com uma amiga cantora Ana Caroline Grande voz Grande voz E É o projeto mais concreto Que eu tenho Que é essa dupla com ela A gente Se apresenta Regularmente Barzinhas Restaurantes Eventos E tudo mais Digamos que é o que Tá mais segurando a coisa Mas Também tem algumas Banas em formação Que a Na verdade É um projeto Que já existe De uma outra dupla De folk Que é About Ozan Folks Tu tá trabalhando com eles Agora também Eu vou começar a fazer baixo Pra eles E a gente também tem Uma outra banda em formação Que é a MPB Soul Que é uma Como o nome já diz Sim Que visita a música Popular brasileira E a música Soul Porque é Soul Com L Entendeu? MPB Soul Sim Entendeu? Mas que interessante Porque daí tu Acaba transitando Por um monte de gênero Diferente É A ideia é Fazer um trabalho No folk Um trabalho Na música popular É porque A gente escuta E gosta de muita coisa Então Quanto mais Coisas diferentes A gente puder Tá envolvido Melhor né? Só tem a acrescentar Pra gente E pra quem gosta De prestigiar Sim Tu acabou de dizer Que tu vai fazer o baixo Com About All Those And Folks E aqui tu trabalhou Com violão Com a gente Sim Tu tá trabalhando Além do contrabaixo Do violão Tem mais algum instrumento Que tu tem executado Não Não Eu Já Me meti um pouco De tudo Mas vamos dizer Que hoje O que eu poderia tocar E o que eu toco Então é É cordas Já comecei A fazer aula de piano Também Mas É um pouquinho Mais complicado Mais tempo E dedicação Então quando tu para Pra ouvir música Tu vai no shuffle No handle O que vier de música boa Tu vai ouvindo É Eu já tive muitas fases Assim né Um momento Tu pega Banda A e B E só ouve aquilo Até enjoar E daqui a pouco Tu vai pra Sei lá Outra fonte E assim a coisa vai Interessante Mas nas tuas composições As que tu trouxe aqui Pra gente Elas tem Elas tem muito Da música popular Brasileira Assim Quando tu compõe Tu tenta seguir Um gênero musical Específico Ou tu realmente Não é uma escolha Pra ti Vem o que a inspiração Demanda É que Geralmente as músicas Que eu faço Dependem muito Do momento O que eu to escutando De certo modo De certo modo A gente até Porque eu acho Que é muito difícil A gente ser Original A gente sempre vai Soar com alguma coisa Então Sempre vai Ter comparações E com quem Tu te compara? E eu não me comparo Com ninguém Mas Essa questão Às vezes De querer soar Não que eu faça Propositalmente Ah, eu quero que essa música Pareça Los Hermanos Eu quero que pareça Sei lá Um Jujo Berto De maneira nenhuma Até Seria muita pretensão Mas Mas até Essa questão Da música popular brasileira Na verdade Talvez foi o que eu menos Ouvi até hoje Eu venho ouvir Recentemente Às vezes tu ouve uma música Aquilo te agrada E tu Ah, seria legal Fazer alguma coisa Que isso faça Assim, né Mas não que eu não Eu quero fazer uma cópia De maneira nenhuma Até Porque é É impossível, né A coisa Tem que ser autêntica Mas Dificilmente Vai ser original Sempre alguém Já vai ter feito Antes É muito difícil Acho que hoje Tu criar alguma coisa Totalmente nova Bom O que eu posso te dizer É que a gente Que tava ali ouvindo Achou um barato Obrigado E Queria dizer então Que a gente aqui Da Barato Fino Tá Muito feliz Que tu esteve aqui Com a gente Muito obrigado Por ter vindo Trazido essas canções E Ter dado teu tempo E ter Não que isso Eu Eu agradeço demais Convite aí Desejo Vida longa O programa Certo Beleza Essa foi Barato Fino Com Gui Gregori Até a próxima Tchau Tchau E aí